E a escalada nas tensões entre Brasil e Venezuela ganha um novo capítulo nas últimas horas, com a Venezuela falando que o Brasil saiu enfraquecido da última reunião dos BRICS e que os Estados Unidos têm dedo na decisão brasileira de não permitir a entrada da Venezuela na aliança. Sabemos que Nicolas Maduro e também sua equipe de governo vêm escalando as tensões, principalmente sobre o governo brasileiro nos últimos dias, falando muitas coisas e não mostrando nenhum tipo de prova às acusações ao qual ele realiza, com Nicolas Maduro sempre ligando qualquer tipo de decisão que o governo brasileiro toma com decisões espelhadas ou mesmo ordenadas pelo próprio Estados Unidos. Nicolas Maduro disse na televisão venezuelana no domingo, dia de ontem, que o Brasil interferiu firmemente na sua candidatura ao BRICS e que o Brasil é um país hostil, ameaçando a nossa nação, como em vídeo anterior ao qual trazemos, falando que nações que ameaçaram a Venezuela acabaram secando e sendo derrotadas. Já no dia de hoje, segunda-feira, há poucas horas atrás, o ministro Nicolas Maduro disse também, ao vivo, que o Brasil sai totalmente enfraquecido do BRICS e que a decisão brasileira torna o Brasil um país com a visualização internacional muito mais fraca, somente por não ter aceitado a entrada da Venezuela dentro da aliança. O Brasil hoje é o país que tem o controle da presidência do BRICS e irá controlar no próximo ano. O BRICS é uma aliança política e também comercial, não envolvendo assuntos nem questões militares diretas, mas podendo se envolver à troca de tecnologia, além da compra e venda de materiais bélicos de última geração. O Brasil é um dos fundadores do BRICS, junto com Índia, África do Sul, Rússia e China, totalizando os cinco países originais do BRICS. Todos eles têm poder de veto. O Brasil não descumpriu nenhuma regra dentro da aliança, por isso ele vetou um país ao qual não queria que entrasse e esse país não entrou. Nicolas Maduro, então, agora atribui a decisão soberana do Brasil de não aceitar a Venezuela como interferência de outros países que nem fazem parte da aliança, ou mesmo um grupo de pessoas que não tem nada a ver com a situação. Mas Maduro, até agora, não apresentou atas eleitorais e nem explicou por que mantém tantos mercenários dentro da sua fronteira. E Maduro também não explica por que vem fortalecendo o seu poder bélico em regiões ao qual não pertencem, como a fronteira da Guiana, e até mesmo ameaçando invadir o país vizinho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que deixe seu like e também sua opinião sobre esse assunto. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e valeu!